E aí, poeta, guarde esse aí. O meu pai esbanjava a mocidade quando eu ainda era uma criança. Hoje, velho, cansado, não alcança os meus passos mais ruins da cidade. Foi-se o tempo feliz de mocidade e o castelo de sonho se desfez. A ausência de força e lucidez, cujos ossos o corpo se contrai. Vim marcar no rosto do meu pai muitas marcas que a mão do tempo fez. Um abraço.